Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, vinte e quatro de agosto, hoje a igreja celebra a memória de São Bartolomeu, apóstolo e mártir. Tem algumas coisas muito interessantes na internet que você pode pesquisar sobre São Bartolomeu. Não é tão conhecido assim, mas foi apóstolo de Cristo e a igreja hoje celebra com muito carinho esse homem que seguiu o Senhor, foi testemunho da ressurreição e que deu a sua vida segundo a tradição em algum lugar foi missionário e mártir na Índia, tá certo? Estamos com a nossa quaresma de São Miguel aqui no nosso canal do YouTube, confere aí, tá bom? Estamos com a novena de Santa Mônica, o padre quer agradecer todos os elogios aí, tanto da quaresma quanto da novena de Santa Mônica. Minha gente, vale a pena rezar, né? É preciso rezar, tá bom? Segunda sábado aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem as missas também, às seis da manhã, com oração da quaresma de São Miguel durante a missa e também segunda, quinta e sexta, a missa às vinte horas também transmitida. Vamos refletir juntos, então, o evangelho de hoje está em São João, capítulo primeiro, versículos de quarenta e cinco a cinquenta e um, diz assim. Filipe encontrou-se com Natanael, ele disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia, então, de São Bartolomeu ou São Natanael. Bartolomeu e Natanael é o mesmo, né? São João escreve como Natanael. E nós vemos aqui, então, essa revelação, essa profissão de fé na boca de Bartolomeu ou de Natanael, como a gente quiser, né? Quando ele diz ali, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O rei de Israel, o filho de Deus. E aí Jesus vai dizer, amigo, você vai ver mais que isso, hein? Você vai ver os anjos do céu, né? Subindo e descendo sobre mim. A primeira leitura da liturgia de hoje, Apocalipse 21, a partir do versículo 9, é bem bonito. Mas vamos ficar aqui no Evangelho. Vamos olhar aqui bastante o quanto isso tem a ver com a nossa vida. Primeiro, que Natanael ou Bartolomeu, ele não conhecia Jesus, ele tinha um amigo que conhecia. Filipe conhecia Jesus e foi Filipe quem foi dizer pra ele. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, é Jesus de Nazaré, o filho de José. E, gente, como é importante sermos e termos um Filipe, né? Alguém que diz, olha, encontrei algo aí que cê precisa conhecer também, né? Encontrei, quero dividir com você, dividir Deus, dividir o Cristo, dividir a evangelização. Deixa eu passar aqui um olhinho de peroba na cara. Se esse canal do YouTube tem te feito bem, divida. Encontramos algo aí que era bom você acessar, era bom você ver. Nós precisamos ser Filipe, mas precisamos ter um Filipe na nossa vida também. Gente, as nossas amizades, às vezes, os nossos círculos de amizade, os nossos ambientes sociais, parece que falta esse Filipe, parece que não tem ninguém pra dar a boa notícia do Cristo, do evangelho. Encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. No primeiro momento, São Bartolomeu meio que desdenhou, né? Oi? Como é que é? Nazaré? E pode vir coisa boa de Nazaré? Ele não apostou muito, não. Nazaré é o finzinho de mundo, né, gente? Como é que é? O prometido, tá? Mas de Nazaré? Oh meu Deus, de Nazaré não dá, né? E aí Filipe é de uma sabedoria extrema. Ele acreditou mais no poder de Jesus convencer Bartolomeu do que ele mesmo. Ele não debateu. Ele disse assim, vem ver. Vem ver, depois você me conta. Faça a experiência. experimenta. Veja, meus irmãos, Filipe é a pessoa que soube a hora de parar de argumentar. Filipe é a pessoa que soube a hora de parar de debater, para deixar o outro fazer a experiência que ele precisa fazer. Vem ver. Meu papel é te dizer que encontrei, é dizer onde está, é te dar uma opinião favorável a respeito de, agora viver no seu lugar eu não posso. Você precisa fazer a experiência e sim, eu vou te ajudar a viver inclusive essa experiência, vou te levar lá, te dou uma carona, pago a tua inscrição, mas é contigo agora. Percebe? Nosso papel na vida dos outros, estamos aqui com o Novena de Santa Mônica, né? Nosso canal do YouTube. O papel da, é esse olha, eu encontrei, gostaria que você encontrasse, me faz bem, tô te apontando onde é, tô te dando a minha opinião favorável, caso a minha opinião conte alguma coisa e se você precisar de ajuda para fazer a sua experiência, eu te ajudo, eu rezo por você, eu pago a sua inscrição, eu te dou carona, eu busco, eu levo, eu trago, mas você precisa ver e encontrar o ponto do parar de debater e deixar o outro viver. Felipe não ficou, ah, por quê? Não fala assim de Nazaré, rapaz, que isso, é preconceito. Ele soube a hora certa de não entrar em briga e de não gastar tempo com a briga, porque o que ia convencer Bartolomeu não era a briga, né? Vem ver. Então, ele aceitou aqui, tá o papel de Bartolomeu, né? Ele tem que aceitar, ir e ver. Jesus, então, viu Natanael, Bartolomeu, vindo em sua direção e comentou em voz alta, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Minha gente, que elogio lindo, ele era um israelita, aí vem um israelita, de verdade, homem sem falsidade. Você já imaginou Jesus fazer um elogio desse pra você e pra mim? E aqui tá a chave da coisa. Por que que Jesus o acolheu? Por que que Jesus insistiu com ele? Por quê? Porque ele era israelita, ou, vamos trazer pra hoje? Ele era católico, de verdade, ele era cristão, ele era homem sem falsidade. Mas vamos dividir um pouco aqui, ó. Israelita de verdade, homem sem falsidade. Israelita, a fé, a origem religiosa dele. Depois Jesus falou homem, o ser humano mesmo, para além ou junto com a religião que se tem. Então, vamos lá. Aqui está um católico de verdade, um homem, uma mulher, um jovem, um ser humano sem falsidade, sem hipocrisia, sem máscara, com maturidade. Percebe a receita do milagre, onde é que tá? Que elogio maravilhoso. Você já imaginou? Ali vem um padre de verdade, um homem sem falsidade, ali vem uma catequista de verdade, ali vem um pai de família de verdade, um homem, uma mulher sem falsidade. Que elogio maravilhoso ser de verdade, ser sem falsidade, estar em harmonia a minha fé e a minha vida, estar em equilíbrio a minha espiritualidade e a minha maturidade de ser humano. Senão a gente vira, a gente fica uma coisa grotesca, a gente fica uma coisa caricata. Quantas vezes as novelas já não bateram em cima disso? Lembra daquela uma? Como é? De uma novela, tinha uma tal de uma perpétua, Tieta do Agreste, lá tinha uma tal de uma perpétua, uma beatona. O que que é aquilo? É aquele mundo de reza com maturidade humana nenhuma, né? Um ser humano insuportável. Então, olha, israelita é a nossa fé, é o nosso cristianismo, que precisa ser de verdade, não ao meu modo, nem na minha medida. Porque a verdade não sou eu, a verdade é Cristo, mas um ser humano sem falsidade. Que lindo isso! E aí, então, São Bartolomeu pergunta, né? Mas escuta, você me conhece de onde? Como é que você pode falar isso de mim? E aí, Jesus fala, filho, antes que o Filipe te chamasse, enquanto você estava debaixo da figueira, eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. No ventre da tua mãe, eu te vi. Eu te teci. Não tem o salmo, Senhor? Eu sei que tu me sondas. Como é que você sabe, Jesus, que eu sou de verdade, sem falsidade? Quem te diz, como é que o Senhor viu isso? É que eu vejo o que ninguém vê. Eu estou em todos os lugares. De mim, ninguém se esconde. É isso que Jesus está dizendo. Antes do Natanael, eu já te vi. E você nem via que eu te vi, né? Debaixo da figueira. A figueira era o símbolo do judaísmo. Era o símbolo do templo. Debaixo da figueira, debaixo desse pé de figo, que é a religião de Israel. Outros dizem, eu vou dizer aqui porque outros dizem, que esse estar debaixo da figueira era também, às vezes, onde se faziam as necessidades. Naquele tempo tinha banheiro, gente. Seja como for, Jesus nos vê na igreja. Jesus nos vê no vaso. Jesus nos vê. Jesus nos vê. Os outros não nos veem sempre. Para os outros, às vezes, a gente se mostra. Para os outros, eu me mostro. De Deus, eu não me escondo. É aqui que tá. A gente se mostra, mas de Deus não se esconde. E ele viu. Eu te conheço no teu íntimo e você é de verdade. Você é sem falsidade. E ele não tem só essas duas qualidades, não. Ao ouvir isso, debaixo da figueira, e sim, ele estava debaixo de uma figueira mesmo, né? Tanto é que ele vai reconhecer para dizer e ter essa resposta. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus ficou até admirado, falando assim, mas você tá professando a fé? Só porque eu te disse isso? Calma que vem. Ih, você vai ver muito mais do que isso. Gente, ele era de verdade na fé, ele era sem falsidade na vida, e ele era pronto para crer. Ele era pronto para quê? Ele não viu Jesus fazendo milagre, ele viu Jesus falando assim, ah, você tava debaixo da figueira. Uma revelaçãozinha bobinha, né? Diante de tudo que Jesus fez. E já com isso, ele acreditou. Veja, sabe o que eu aprendo aqui? Que nós já temos o suficiente e o necessário para crer. E se nós não crermos com esses grãozinho de mostarda que a gente tem hoje, se a gente não proclamar a fé e o senhorio de Jesus hoje, nós não vamos ver as coisas maiores. Primeiro você proclama a fé com a tua figueirinha aí. Depois você escuta isso, ó. Em verdade eu te digo coisas maiores que estas tu verás, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quem não percebe Deus aqui também não vai reconhecer Deus nas grandes coisas. E Jesus ainda continuou. Quais são as coisas maiores, né? Em verdade vos digo vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Irmãos e irmãs, vamos crer hoje. Vamos crer hoje. Com as pequenas revelações que Jesus faz de nós hoje. Quantas vezes você já talvez sentiu isso? Meu Deus, parece que o Pai tá falando de mim. Então creia hoje, creia com isso aí. Pra que um dia a gente tenha a graça de ver o céu aberto e o filho do homem rodeado dos seus anjos no céu. E para que esse céu que um dia a gente vai ver, a gente possa entrar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto